Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Chegou, chegou, para brilhar, nesta avenida o meu foco vai passar, trago a magia, que contadia, é São Miguel que alegria. Chegou, chegou, para brilhar, nesta avenida o meu foco vai passar, trago a magia, que contadia, é São Miguel que alegria. Eu confidei, seres de um reino de ilusão, sublime rei de caro de infância, que como herança guardo no meu coração. Imaginei, um mundo de fantasia, corpo de fadas e até super heróis, brilhando junto nessa noite de folia. Tem a mulher maravilha, rebolando o sexual, o Hulk ficou confuso e beijou o lobo mau. Homem-aranha, mulher-gado, que casal sensacional, o super-homem resbandeceu lá do céu, pra sambar com a São Miguel no carnaval. Tem a mulher maravilha, rebolando o sexual, o Hulk ficou confuso e beijou o lobo mau. Homem-aranha, mulher-gado, que casal sensacional, o super-homem resbandeceu lá do céu, pra sambar com a São Miguel no carnaval. Homem-aranha, mulher-gado, que casal sensacional, o que casal sensacional, o super-homem resbandeceu lá do céu, o carnaval. Homem-aranha, mulher-ga-do, que casal sensacional, o que casal sensacional, o sexo o que casal sensacional, o que casal sensacional. Sempre ser criança, como se nunca houvesse o amanhã Chegou, chegou, para brilhar, nesta avenida o meu foco vai passar Trago a magia, que contagia, é São Miguel, que alegria Chegou, chegou, para brilhar, nesta avenida o meu foco vai passar Trago a magia, que contagia, é São Miguel, que alegria Eu convidei, seres de um reino de ilusão Sublime rei de caro de infância, que como herança guardo no meu coração Imaginei, um mundo de fantasia, corpo de fadas e até super-heróis Brilhando junto, nesta noite de folia Tem a mulher maravilha, rebolando o sensual O Hulk ficou confuso e beijou o lobo mau Homem-aranha, mulher gato, que casal sensacional O super-homem resplandeceu lá do céu Pra sambar com a São Miguel no carnaval Tem a mulher maravilha, rebolando o sensual O Hulk ficou confuso e beijou o lobo mau Homem-aranha, mulher gato, que casal sensacional O super-homem resplandeceu lá do céu Pra sambar com a São Miguel no carnaval De um reino encantado Chegou a Cinderela A desfilar com gresta nessa passarela Acorda a aurora Franca de neve se perdeu dos sete anões Qualquer moleque Com um sorriso vence todos os vilões Que bom seria Se eu pudesse ser igual ao Peter Pan Sempre ser criança Como se nunca houvesse o amanhã Chegou, chegou Para brilhar Nesta avenida o meu voto vai passar E a man Tchau 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 Tchau